É claro que ele é simbólico. É simbólico e é histórico o acordo. Qual era o objetivo? Antes de responder, é preciso considerar a natureza de um acordo como esse. Ele não foi feito ali na hora. Eles se encontraram ali na hora. Isso tem semanas, meses de negociação na base, em função de um texto. E o que se divulga desse texto compõe um acordo. Mas o substrato, estrategicamente, é secreto. Secreto no sentido de confidencial, para que as coisas possam avançar. Volto à pergunta, portanto. Qual era o objetivo buscado por esse acordo? A palavra mais difícil do mundo. A desnuclearização da península coreana. O que o acordo define? E é claro que os desdobramentos virão. É claro que é uma série de variáveis descondicionantes. No futuro. Mas o que o acordo define? A desnuclearização da península coreana. O acordo é um sucesso. Aí eu leio. A Coreia do Norte e o Kim Jong-un são os grandes vencedores. É claro que eles são os grandes vencedores. Os grandes beneficiados. Pensem no que eles tinham, se perdessem. Pensem na alternativa. Que seria a dizimação. Uma guerra nuclear. Os Estados Unidos indo para cima. Então, é claro que eles são os beneficiados. Eles tinham opção terrível. E optaram por uma pequena brecha democrática para o diálogo, não com os Estados Unidos ou com o Donald Trump. Mas com o mundo. Isso é que é o importante. Isso é que representa uma grande conquista. A estratégia do Donald Trump, e é preciso que o ódio que as pessoas têm a esse senhor, inclusive os analistas brasileiros de política internacional, é espantoso. Foram massacrados na eleição. Quando o Trump venceu, porque tinham um olhar turvado pelo ódio. Não viam o óbvio. Com raras exceções. Repete-se a mesma coisa agora. O ódio turva para o fato de que o Trump negociou como só raramente acontece. Esticou a corda, endureceu, ameaçou como nenhum outro presidente jamais tinha feito. Mostrou para o ditador, para o tirano, que ele não tinha alternativa. E depois foi puxando a corda até chegar a esse ponto. Submeteu o ditador. E aí, eu vejo comentários também de que o Trump tem pendor para ser afável com o ditador. É de uma desonestidade intelectual sem precedentes. Porque esses mesmos, não faz muito tempo, aplaudiam aquele encontro inútil. Esse sim inútil, sem nenhum resultado. Entre Barack Obama e o Raul Castro em Cuba. Lá sim, os Estados Unidos entregaram tudo, facilitaram a vida de Cuba, sem que o regime ditador tivesse dado nada em troca. Estão lá, os presos políticos cubanos. Então é preciso ter um pouco de cuidado com a politização de um debate, diante de um fato histórico, que se tivesse sido protagonizado pelo santo Barack Obama, teria dado a ele o segundo Nobel da Paz. Então vamos dar o Nobel da Paz ao homem. Dá para o Tubertura o Nobel da Paz, como eu estou pedindo aqui há meses.